Estamos em festa, mas é nossa missão também fazer a cobertura de tragédias como essa que aconteceu em Itumbiara. E o repórter Marcílio Velasco continua a falar ao vivo de lá da cidade. Marcílio. Luciana, a pergunta que fica agora é quem era Gilberto Ferreira? Todos querem saber quem foi o homem que atirou e matou no ex-prefeito e também candidato a prefeito aqui de Itumbiara, José Gomes. Gilberto Ferreira era servidor da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Itumbiara, concursado. Já havia movido um processo contra a prefeitura na época em que José Gomes era prefeito aqui. Ele pleiteava receber 5 mil reais em horas extras, acabou ganhando esse processo aí, recebeu 7 mil reais agora em agosto desse ano. Então a polícia já está levantando todas essas informações aí para tentar descobrir quem era esta pessoa. O corpo de Gilberto continua no Instituto Médico Legal de Goiânia. A casa da família dele aqui em Itumbiara está fechada. As pessoas saíram por medo aí também, né? E os familiares ainda não decidiram onde vai ser nem o velório e nem o sepultamento de Gilberto Ferreira. A tensão aqui na cidade ainda é muito grande, as pessoas não sabem o que pode acontecer na hora que eles anunciarem isso aí. Gilberto era uma pessoa considerada tranquila, ele tinha o hábito de caçar capivaras aqui próximo aos rios aqui de Itumbiara e também já havia trabalhado em algumas eleições aqui para candidatos a vereadores. Na hora que nós chegamos aqui no início da manhã aqui em Itumbiara, algumas pessoas já abordaram a gente e disseram que ele estava trabalhando para um candidato a vereador desta eleição aqui que acontece no próximo fim de semana aí. E Gilberto era pai de dois filhos, tinha quatro netos e a família não está passando muitas informações aí então até por precaução. E hoje de manhã a repórter Rosane Ferraz foi até o UGOL aí em Goiânia, onde está internado o vice-governador José Elton para saber mais informações e o principal, quando é que ele deve receber alta aí, né? O ex-secretário de Segurança Joaquim Mesquita, atual secretário de Gestão e Planejamento, chegou ao UGOL logo no início da manhã para visitar José Elton. Nesta quinta-feira, entre as visitas que o vice-governador recebeu, a do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde do secretário de Segurança Pública e vice-governador José Elton e do advogado da prefeitura de Itumbiara, Célio Rezende, é considerado estável. Eles estão conscientes e respiram espontaneamente, sem ajuda de aparelhos. Ferido durante o atentado em Itumbiara, o vice-governador passou por cirurgia. A bala pegou no abdômen de José Elton. Felizmente, não atingiu nenhum órgão. No caso de Célio, de acordo com a família, a bala passou bem perto da coluna. A previsão é que ainda hoje, José Elton e Célio sejam transferidos da UTI para um quarto aqui do UGOL, onde vão dar continuidade ao tratamento. O hospital não divulgou quando eles devem ter alta médica e deixar a unidade.